Já é a quinta vez que você ligar assim do nada Que dorme em cama separada, quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Já é a quinta vez que você ligar assim do nada Que dorme em cama separada, quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu tô beijando com essa voz de raiva Depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Vem, 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 vem Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro é sé de vocês eu quero ouvir Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Quero ouvir, quero ouvir Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Essa é aquela hora que você aponta o dedo na cara E fala, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai